Então, pessoal, vocês se posicionem de maneira confortável, que vocês possam ir fechando os olhos de vocês. Respirando, a gente vai começar de maneira, prestando atenção, né, voltando a nossa atenção, a nossa respiração. Sem precisar mudar a respiração, tá? Continua respirando do jeitinho que vocês estão respirando, só observem. Observa se essa respiração tá mais lenta, se tá mais acelerada. Observa o ar entrando, observa o ar saindo. Observa a sua postura. Observa se tem algum ponto que mais te chama a atenção. Não precisa mudar, é só manter e observar. Quero agora que você observe que tá observando. E observa os momentos que você se distrai. Muitas vezes vem algum pensamento, alguma preocupação, alguma pendência do dia. Nessa hora que você notou que você se distraiu, tá tudo bem. Você já tá mais presente. Porque você já tá percebendo que se distraiu. E eu te convido, então, a gentilmente, a voltar a prestar atenção na sua respiração. Observar o ar entrando. Observar esse ar saindo. A temperatura desse ar. Se é a mesma quando entra e quando sai. Agora, eu quero que você coloque a sua atenção, que você foque. Coloque o holofote da sua consciência direcionado ao seu rosto. Sim, pros músculos do seu rosto. Pra sua pele. Veja se você consegue sentir a temperatura do ambiente ao seu redor. Se você consegue sentir seus músculos do seu rosto. Tenta observar essa sensibilidade que você tem, que tantas vezes passa despercebida. Agora, eu quero que você observe principalmente os momentos que você deixou de observar. Que você pegou carona com seus pensamentos. Que você foi pra uma situação lá do passado. Ou até uma preocupação futura. Tá tudo bem. Nesse momento que você percebeu que você se distraiu. Você já tá mais presente. E eu te convido a voltar a sua atenção pro seu rosto. Notando a temperatura da sua pele. Note a elasticidade da sua pele. A firmeza. Nesse momento, eu quero te convidar a trazer pra sua consciência uma situação desafiadora. E que seja importante pra você. Algo que você esteja vivendo agora. Você busca na sua memória. Pode ser algo, né? Que seja do passado. Mas que ainda esteja presente na sua vida. Pode ser algo que esteja te preocupando sobre o futuro. Uma situação que é desafiadora. Uma situação que é desafiadora. Que te desperta sensações. Pensamentos. Sentimentos. Que te dão vontade de fugir, muitas vezes. De não encarar. Ou nem de fugir. Mas de reagir. De brigar com a situação. Ou com os sentimentos que essa situação te desperta. Muitas vezes. Você não se reconhece. Traz essa situação pra sua mente agora. Experimenta simplesmente ficar presente por alguns instantes. Sem precisar fugir. Sem precisar reagir. Abre um espaço pra experienciar esse seu aqui e agora. É um momento seu. Observa essa situação. Com curiosidade. E com abertura. Uma outra perspectiva. Você não precisa fugir. Só tá observando. Seja o que for que você esteja experienciando agora. Agora. Também é parte de você. Os sentimentos. As sensações. Os pensamentos. Que estão em você. Também são seus. Também fazem parte de ti. E seja o que for que você esteja sentindo. Ou pensando. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Que você possa só acolher essa situação. Esse momento. Não tem certo nem errado. Não tem certo nem errado. Essa é a sua experiência aqui e agora. Tá tudo bem. Se essa situação desafiadora saiu do seu foco. Você se deu conta que já não está mais ali. Já tá pensando em outra coisa. Se convide gentilmente a retornar. A observar. Que parte do seu corpo. Você sente. Quando traz essa situação. Tem alguma parte do seu corpo. No estômago. O coração. A cabeça. Tem alguma parte que toca mais. Tenta respirar agora. Levando o ar. Para essa parte do seu corpo. Que você mais sentiu. Te convido. A se permitir acolher. O que for que seja. Que você esteja sentindo. Que você esteja. Pensando. E vivendo agora. Nesse momento. Como eu falei. Faz parte de ti. Quando a gente pensa. Numa taça de vinho. Às vezes. A gente não tem noção. Mas. Numa taça de vinho. Há muita coisa. Há muita coisa. Que a gente não vê. Muitas vezes. Há muitas preocupações. Há muitos. Sentimentos. Que a gente não vê. Muitas vezes. Uma preocupação. Com uma geada. Uma preocupação. De perder todo um ano. De trabalho. Tantas adversidades. Estão ali. Naquele vinho. Que a gente não vê. Mas elas estão ali. E elas fazem parte. Também do vinho. Apesar da gente não ver. E são necessárias. São necessárias. No final. O vinho. Ele vai ser fruto. De tudo isso. Dos pensamentos. Bons. E ruins. Das sensações. E sentimentos. Também. De insegurança. De preocupação. Sentimento. De alegria. Todos. Porque eles são necessários. São necessários. A nossa ação. São necessários. Ao resultado final. Eles vão conduzir. O caminho. Daquele vinho. E agora. Eu quero que você. Se veja. Nesse vinho. Porque tudo isso. É necessário. Muitas vezes. A gente. Se poda. A gente não se permite. Sentir. A gente se cobra demais. A gente quer ser o vinho. Dos cem pontos. Não tem vinho. De cem pontos. Você está fazendo o seu melhor. E o vinho. Não é bom para todos. Você não é igual a ninguém. Os vinhos não são iguais. Cada um tem a sua singularidade. Isso que torna tão especial. Então eu quero que você. Se veja. Agora. Tomando esse vinho. Que é você. Que é a sua vida. Tomando esse vinho. Agradecido. Admirado. Por tudo que você tem ali naquela taça. Por tudo que esse vinho representa. Como você toma esse vinho. Vinho com orgulho. Tudo que ele é. A forma como ele se apresenta para ti. Hoje e agora. Que vinho bom. Nesse momento quero te convidar. E retornando para o momento presente. E aí tomando consciência de onde você está. Do seu ambiente ao redor. Mesmo sem abrir os olhos. Da sua respiração. Observando como ela está. E quando você sentir que for o seu momento. No seu tempo. Vai abrindo os seus olhos. Te convido agora. A realmente. Se permitir. Se presentear com essa taça de vinho. Na sua refeição. Que você se enxergue nesse vinho. De verdade. Que você agradeça por ele. E que você tome e deguste. Feliz. Feliz por tudo o que esse vinho representa. Feliz. Agradecido pelo dom da vida. Mesmo não sendo um vinho de cem pontos. É o que você tem hoje aí na sua taça.